Um lado, cerca e depois tem um outro, tá entendendo? Dependendo de mim, eu acho. Silmando. Vou gravar. Isso, Gordo, gostei. Deixa eu ver ela. Ah, que coisa mais linda. Parece que é uma mulher assim, gente. Parece que é uma mulher assim, gente. Ela caiu de porta. Vamos lá, vamos aqui, ó. Tchiii, 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 tchiii. Tô filmando a tua calcinha, tô vendo tudo. Dengoso. Dengoso. Ô, Dengoso. Dengoso. Ah, reconheceu. É, não, não. Então, pode ser normal. No ano passado, Gatão, tem uma palha. Tinha joia, hein, Gosto? Pode. Pode. Pode ser. Ah, não, não, Gostar. Não, Gostar, botou lá na carteira do Serginho. Aí ele vai sair com a carteirinha. Pode ser. Eu não pesei bem certo lá, porque eu botei na moeda. Só já guarda a chuva, né? Eu vou e te vou fazer. Que inspirante! É, é, é o melhor. Eu vim, eu vou, que eu aço, todo oit. Eu tô, meu pai ficou rico fazendo isso. Sai, então a gente tá acostumado com gente que quer saber tudo. É outro parado. O outro sai, sai pra fazer um programa, um jantar, vamos jantar pra falar de vocês, coisas assim. O programa do Ribeirão Pretano é tomar cerveja, aquela coisa bem de boteco em cidade pequena. O cara sai de trabalho e para no boteco e fica lá até oito, nove horas da noite e toma toda filha. Que legal, meu Deus. O que eu sou? Olha na minha cara e fala. Ah, peraí, peraí, peraí. JVC! O bebê faz junto! Que tal? Que tal? A chave de carro tá contigo! É que são fios. Guarda! Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah! Vola, vola, vola. Ela tem uma sobrinha de nove anos que ainda brinca de ser cachorro. Vai pra baixo da mesa, assim, não quero. E quem outra é? E o filho do... O filho do... O filho do... O filho do... Eduardo, o fo Rafael… Da Lear, vai. Da Lear. E a nossa quadra aqui. A Ilaíde tem a casa em uma esquina e a eles tem na outra. Obrigado.